Oi, 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 tudo bem com você? Eu espero muito, muito, muito que você esteja bem, seja bem-vindo a mais um vídeo de ASMR de comida aqui no canal E hoje eu trouxe para comer com vocês um gistudão com direito a tudo, 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 olha isso, gente, que maravilha E é isso, vamos comer, que delícia, gente, aqui é tudo em dobro, eu não sei se eu vou dar conta de comer tudo isso aqui, tá? Meu eu de antes, dava conta? Meu eu de agora, hein, rapidinho Ó, já peço desculpas, tá? Porque eu vou me lambuzar, vou me sujar todinha aqui com esses gistudos Mas é impossível não se sujar, tá caindo muito aqui Tô caindo, vai virar uma melequeira Maionese com muito alho e cebola Ela tá acabando, gente, essa maionese, ela é maravilhosa E essa maionese aqui, ai, é um desastre Depois pra catar isso aqui tudo no chão Tá acabando, não tem? Tá acabando já, gente, essa maionese E é isso, vamos comer É isso aí, gente, eu sei lá É isso aí, gente, eu sei lá Minha tem um suçado Minha tem um suçado Minha tem um suçado Vou jogar o cabelo pra trás Porque o negócio aqui Vai ser cabrudo Olha isso aqui Eu não sei como é que eu vou comer isso aqui Cara, que negócio grande Grandão Eu vou comer isso aqui 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 É muito bom. . . . O negócio vai mais pro chão do que pra minha boca Coca-Cola 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 Coca-Cola